Por causa de um erro de medição que aconteceu há mais de 100 anos, o Paraná vai perder parte do território para Santa Catarina. Essa descoberta foi feita pelo dono de uma fazenda que fica na divisa dos dois estados. Foi olhando mapas da internet que Natan e o pai descobriram o erro. Eles encontraram um marco de coordenadas do exército usado na demarcação de territórios. Sempre esteve aqui. Meu tataravô levou os filhos dele, os filhos dele levaram os filhos dele e foi indo até meu pai. Meu pai trouxe a gente aqui também. O local é de difícil acesso. Fica em meio à Mata Atlântica, na divisa do Paraná com Santa Catarina, no limite entre Garuva e Guaratuba. Depois da caminhada pela floresta e o trecho de canoa, a gente chegou finalmente ao marco. Segundo a inscrição aqui da placa, ele foi instalado nesse ponto em 1918 pelo exército. É bem simples, é uma estrutura de concreto. Desse lado Paraná, desse lado Santa Catarina. E o mais interessante nessa história é que ele ficou aqui esquecido por mais de 100 anos. E só agora ele serve de referência novamente para redesenhar os mapas entre Paraná e Santa Catarina. Especialistas descobriram outros quatro marcos como esses na região. A nova linha, de 27 quilômetros, devolveu à Santa Catarina uma área de 490 hectares, o equivalente a 500 campos de futebol. Na prática, o Paraná vai perder 0,002% do seu tamanho. Isso é importante para o planejamento de projetos, programas, tanto na área social como ambiental. Muito difícil por ter ajudado, porque é um marco histórico, né? É um marco histórico que conta a história também das minhas raízes, né? Que ajudou a colocar o marco do exército aqui também.